Sabe aquele filme de ficção científica em que o vilão tem um zíper desde o alto da cabeça até a pontinha do cox é um zíper e uma vez baixado esse zíper aberto o zíper sai de dentro dele outro personagem pois é dizem estão dizendo lá em Brasília que isso não é só ficção tem gente que jura que aconteceu com Regina Duarte ela entrou numa cabine olhou para os lados viu que não tinha ninguém abriu o zíper e saiu de dentro dela o freixo é o freixo do PSOL pois é brincadeiras a parte o fato é que Regina PSOLou colocou um monte de gente do PSOL na secretaria com status de ministério bem por falar em ministério secretaria Regina Duarte a um mês atrás se os amigos estão lembrados eu publiquei aqui no youtube está o meu post diz a um mês atrás mas não dá a data exatamente bem a um mês atrás eu escrevi o seguinte fiz o seguinte comentário aqui na aba comunidade do youtube a secretaria da cultura é tão séria e importante para o país que deveria ser comandada por quem tem cultura cultura não é saber representar nem tocar pandeiro ou compor sambinhas babacas cultura é conhecer profundamente os valores judaico cristãos pilares da civilização ocidental o presidente Bolsonaro teria acertado na mosca se indicasse alguém da envergadura de um padre paulo ricardo eu não disse que ele tinha que indicar o padre paulo ricardo mas da envergadura moral, cultural, enfim, espiritual de um padre paulo ricardo mas o povo dificilmente entende essas nuances da escrita ao invés de uma atriz global acabou seguindo o modelo da esquerda que nos fez engolir um Gilberto Gil, por exemplo que propôs que o samba do recôncavo baiano fosse reconhecido como patrimônio da humanidade Bolsonaro infelizmente repete o modelo sugerido pela escola de Frankfurt o modelo sugerido pela escola de Frankfurt é simples destruam tudo rezemos para que dê certo terminei eu dizendo rezemos para que dê certo não rezamos o suficiente puxãozinho de orelha na galera não rezamos o suficiente pois é fui muito atacado não preciso não preciso dizer muita gente castigou-me verbalmente por esse texto aqui por exemplo uma senhora de nome Teresinha de Fátima não não é esta tem outro aqui que me que sugeriu aqui uma senhora chamada Maria Campelo disse temos que apoiar e confiar no presidente espero que ela faça um bom trabalho eu também minha filha esperava estou desconfiando que o professor está começando a isentar olho vivo pois é esse é um dos comentários esse é um comentário light para dizer a verdade houve também comentários bons mas o fato é que nós temos uma péssima orientação política basta aqui o sujeito dizer que é que é bolsonarista e está tudo bem e quantos se elegeram com esse tipo de discurso um ator pornô lá de São Paulo também se dizia conservador e bolsonarista uma youtuber famosíssima famosíssima se dizia conservadora e bolsonarista aliás ela chegou a dizer que era mais parecida com Bolsonaro do que os filhos de Bolsonaro e o povo é enquanto nós não crescermos como pessoas governo nenhum dará jeito nesta possilga e outra coisa eu sou bolsonarista sim porque acredito no presidente acredito no seu caráter na sua competência na sua história e acredito que ele foi tirado milagrosamente da tumba naquele fatídico dia em juiz de fora por tudo isso eu sou bolsonarista mas não sou do tipo de bolsonarista estúpido cego que tudo que o presidente fizer eu tenho por dever moral aplaudir o presidente pisou feio na bola e pisou feio na bola ao indicar a dona Regina Duarte porque não conhece nada de batalha cultural quando o bolsonar venceu e fez a sua primeira live depois da vitória ele estava com um livro de olavo de carvalho o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota pois eu aconselho o presidente voltar no livro e ler as partes que falam sobre batalha cultural o presidente bolsonar é um homem íntegro respeitado super competente vai melhorar esse país vai tirar esse país do atraso mas precisa voltar lá nas páginas em que o professor Olavo ensina sobre batalha cultural bolsonar é um ex-militar é um militar militar não entende patavina nenhuma de batalha cultural infelizmente porque toda essa desgraceira que nós estamos vivendo por causa dessa esquerda já há mais de 30 anos foi porque os militares não entenderam que estavam fazendo uma luta errada contra a esquerda dando tiros no Araguai em meia dúzia de guerrilheiros enquanto a esquerda tomava as universidades e a grande mídia tomava cultura tomava educação e tomava as formas de comunicação do país e os militares deixaram tudo correr à vontade pois é Bolsonaro precisa sair libertar-se deste desta viseira militar que impede de ver que o grande e o grave problema nosso hoje é que perdemos a batalha cultural para a esquerda o professor Olavo disse há uns anos atrás há poucos anos atrás que pelo menos esta barreira já estava sendo furada é sim graças a ele professor Olavo de Carvalho começou a abrirem-se rachaduras no grande poderoso na grande e poderosa fortaleza cultural da esquerda sim porque há uns anos atrás só o que se tinha como veículo de comunicação era a voz oficial da grande mídia globalista e esquerdista hoje graças às redes sociais ainda que exista muita censura é possível por exemplo eleger um presidente da república sem que ele tenha que necessariamente passar pela grande mídia houve um grande furo na fortaleza da esquerda mas é preciso avançar é preciso pôr o muro abaixo porque se não logo mais eles colocam uns remendos como está fazendo a dona Regina Freixo e aí bem aí a luta volta a ser a guerra a batalha volta a ser assimétrica muito bem ontem foi a noite a famosa terça a super terça americana e despontou da super terça americana o candidato dos democratas que travará uma batalha com Donald Trump ou melhor será o sparring de Donald Trump sparring aquele lutador que sobe ao ringue em treinos contra o alguém melhor um lutador de ponta contra o Mike Tyson por exemplo claro que o sparring está ali para apanhar o Mike Tyson precisa treinar e colocam então um sparring para aquele treino e será assim a eleição do fim do ano será assim de novembro o presidente Donald Trump terá um candidato que fará alguma alguma sombra em torno aí de 28 a 30% o resto será de Trump e o candidato será pode ser é muito provável que seja o Joe Biden o ex-vice de Barack Obama ele estava por baixo Bernie Sanders antes da terça-feira da super terça estava na frente com mais intenção com mais delegados são mil novecentos e noventa e um delegados disputados por quatro basicamente quatro candidatos dentro dos democratas Joe Biden o velho comunista Bernie Sanders a milionária Elizabeth Warren a senadora e Bloomberg o milionário o bilionário Bloomberg Elizabeth Warren ela já praticamente abandonou não abandonou oficialmente mas está fora do páreo quem está com tudo realmente não está prosa é Joe Biden que dos mil novecentos e noventa e um delegados depois da terça-feira depois da super terça saiu com quatrocentos e cinquenta e três delegados em segundo lugar o velho comunista Bernie Sanders com trezentos e oitenta e dois Elizabeth Warren tem cinquenta já não pode fazer frente mas não abandonou a luta Mike Bloomberg o Michael Bloomberg o bilionário ex-prefeito de Nova York tem quarenta e quatro e Tulsi Gabar que ontem realmente deu adeus a corrida a bela Tulsi Gabar do candidata pelo pelo Havaí parlamentar pelo Havaí ficou com um delegado apenas está fora bem sobre Mike Bloomberg que tem quarenta e quatro delegados ele gastou nada mais nada menos do que quinhentos milhões de dólares nessa sua campanha interna quinhentinho é para quarenta e quatro delegados até agora claro que depois de gastar quinhentos milhões de dólares o sujeito não vai abandonar assim tão fácil então continuam no páreo apenas esses quatro Joe Biden Bernie Sanders Elizabeth Warren e Mike Bloomberg Michael Bloomberg duas curiosidades sobre a super terça ontem Joe Biden venceu a maioria dos delegados que deram apoio a Biden são de cinquenta e cinco anos para mais e os maiores apoiadores de Bernie Sanders são jovens até vinte e cinco anos pois é isso criou uma grande divisão e preocupante dentro dos democratas porque se Biden for para a disputa como serão os votos dos jovens democratas porque Donald Trump não tem essa divisão dentro dos republicanos Donald Trump agrada jovens adultos crianças velhos e recém-nascidos parelho todo mundo gosta de Trump nos democratas é diferente os senhores de idade como eu já indo para terceira idade são com Biden e a garotada está com o velho comunista Bernie Sanders porque garoto adora um discurso comunista enfim faz parte da adolescência mas essa divisão sim preocupa o partido democrata outra curiosidade a respeito do da superterça ontem e do senador o do ex vice-presidente de Obama Joe Biden aqui vocês estão vendo essa foto Joe Biden ontem comemorando a sua vitória na superterça ele está ladeado por sua esposa e por sua cunhada irmã da sua esposa bem o fato curioso é que nessa comemoração nessa empolgação ele pegou o braço de sua esposa e disse essa é a minha esposa e pegou no braço de sua cunhada e disse essa é a minha irmã é tudo certo só que quando ele disse essa é a minha esposa ele estava segurando o braço de sua cunhada e quando disse essa é a minha irmã era o braço de sua esposa eu não sei se isso será explorado politicamente mas eu se fosse Donald Trump só por brincadeira diria bem Biden não está realmente capacitado para administrar os Estados Unidos porque ele não consegue distinguir a esposa da cunhada pois é bem sobre Israel o premier o primeiro ministro Benjamin Netanyahu no dia 17 deste mês 17 de março tem a primeira audiência diante de um juiz para tratar de questões de acusações que pesam contra ele e ter recebido presentes quando premier antes da primeira eleição de uma mídia para ter informações uma mídia israelense para ter informações privilegiadas quem acusou a Haaretz uma espécie de rede globo lá de Israel acusou Biden de estar dando perdão Biden não me desculpem eu estou parecendo Biden mesmo acusou Benjamin Netanyahu de favorecer outra mídia concorrente da rede globo deles lá em troco de presente bem ele terá que responder começar a responder por essa acusação no dia 17 de março dia 17 de março é o prazo que o presidente Rivlin estabeleceu para empossar digamos assim o novo gabinete acontece que o azul e branco de Ben Gantz já foi fuçar lá na constituição israelense um artigo que proíbe um candidato vencedor a assumir o posto se está indiciado pela justiça pois é eles estão tentando derrubar Netanyahu no tapetão fazer com que quem assuma seja o perdedor é o Ben Gantz perdeu e querem colocá-lo a todo custo como premier de Israel ainda que tenha perdido por conta deste desta digamos deste artigo na lei que proíbe um indiciado um premier indiciado de servir o seu país é no tapetão e aí bem eles estão pensando que será fácil para Ben Gantz compor a maioria até o momento as alianças a aliança de benjamin netanyahu tem cinquenta e oito cadeiras faltaria cinquenta e nove sessenta e sessenta e um três os outros portanto teriam em teoria mais cadeiras mas tudo isso é em teoria porque a hora que Ben Gantz se declarar ele o premier certamente não terá o apoio que hoje é dado a benjamin netanyahu e aí começará uma grande divisão em israel israel está indo pelo mesmo caminho do brasil querendo fazer com que o perdedor é que dê as cartas aqui é a mesma coisa bolsonaro teve bilhões e bilhões e bilhões de votos em Yonhomaya teve lá uns cento e cinquenta mil eu penso e ele é que quer governar pois é as coisas se inverteram hoje quem manda são os perdedores claro está tudo de cabeça para baixo essa história não terminará bem até depois isso Obrigado.